Me diz amor, como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor, como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Só de pensar me dá um arrepio, tudo é tão vazio sem você, amor Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor Quando me deite, quando me levanto, procuro no canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira, que a saudade é traiço e vai matando devagar Me diz amor, como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor, como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor, como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor, como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Só de pensar me dá um arrepio, tudo é tão vazio sem você, amor Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor Quando me deite, quando me levanto, procuro no canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira, que a saudade é traiço e vai matando devagar Me diz amor, como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor, como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão Me diz amor, sem teu carinho, na solidão